Alô Brasile! Buenas tardes! Buenas tardes! Ai meu loiro, meu loiro! Quem assistiu esse vídeo Brasil que foi o anterior, pelo amor de Deus! Hoje é domingo aqui, hoje é terça pra você, mas hoje é domingo aqui. Dia do que, amor? De limpeza. Pachina pesada, a família, junta nessa quarentena, pra limpar a casa que está uma zona. É, e como eu falei anteriormente, como eu vou falar posteriormente, pra gente ter a janela grande aqui, entra muita sujeira e suja muito. Ah, é só por isso? É. É só por isso, Brasil, que suja muito. Não é porque a gente tem o Billy, não é porque o Vitor é desorganizado e deixa tudo jogado. Isso daqui não é meu, tá? Não, tudo bem, mas é roupa limpa. Agora eu mostrar as coisas que o Vitor deixou ali no banheiro, Jesus Cristo! Gente, assim é pra dar nojo. Vou dar uma mostradinha antes. O que eu deixei no banheiro? Ah, não vou falar, porque senão você vai lá tirar pra eu não mostrar. O que que eu deixei? E aí Hahaha amor, levanta essa calção! Sabe o que é mais feio da pessoa mostrar o cofre? É quando o cofre é meio manchado, sabe? é assim manchado. Primeiro a vassoura, agora vou passar o aspirador, porque primeiro que a gente tá com a porta aí né, entra sujeira o tempo todo, e temos o tsunami aqui ó. Você veio ajudar a mim? Eu vim ajudar, eu vim ajudar, eu vim ajudar, eu vim ajudar, eu vim lá fora. Agora o que? Eu vou passar o pano, vou varrer de novo e vou passar o aspirador. Quantas vezes vai passar o pano? Três. Duas. Quatro vezes vai passar o pano, porque eu já falei pra você ter que lavar o pano. Vitor, tem uma mania feia. Olha amor, você precisa guardar suas roupas, viu, no armário, aqui no armário. É verdade, desculpa. Então, por favor. Mas peraí, deixa eu falar, lava o pano várias vezes, porque o Vitor, ele acha que é um pano só, Brasil, que a pessoa pega um pano que ela lavou uma vez, passa no quarto inteiro e tá passando. Foi da primeira vez só. Tem que relavar o pano umas quatro vezes, passa de novo, porque o pano tá sujo, acumula sujeira. Tá bom, tá bom, senhora, dá razão. Você não vai tirar os papéis higiênicos não, do chão, pra passar o aspirador? Vai fazer só assim, engana a boba? Só, vou passar em volta só. E quem é o bobo que tá sendo enganado? Eu vou falar, viu. Brincadeira, é brincadeira. Ô mãe! Olha, Brasil, o que é que você comeu? Ela lava uma louça. Só alegria. Há 50 anos eu faço. 50 anos eu lavo louça, mãe. Nossa, você começou com 15? 15? Você começou tarde. Ah, só pra falar melhor, eu queria ser mais tarde. Com quantos anos você começou a lavar louça? Nossa, ajudar a minha mãe. Depois dos 15? É, é a caçula. Olha, a vida boa, viu, minha gente? É assim. A vida boa. Caçula. Gente, ó, notem que minha mãe, uma coisa que eu quero deixar claro, que vocês vão ver bastante, ela penteou bem o caminho. Mãe, você dormiu assim, acordou, penteou o cabelo, né, direitinho. Lógico, né? A gente tá de quarentena, mas temos que nos arrumar, né? Deu pra ver, deu pra ver. Hoje é dia de faxina. Hoje é dia de alegria. Ô, Bet, você não vai ajudar, não? A gente tá ajudando o quê? A nossa pessoa tá ajudando, né? Você se rir, você se ilude, ó. Você se ilude, eu tô aqui, me doa. Mexa o saco dela. Para de me gravar. Mexa o saco, eu vou aí. Não, fica na nossa cara. Já não fala, eu vou parar de me gravar, hein? Vai parar não. Vai parar não. Cara, eu tô rodinária. Olha o Billy, meu. O Billy tá ajudando horrores. O Billy tá ajudando horrores. Ele vai, pisa no montinho de sujeira ali, aí ele volta e suja tudo de novo, espalha tudo de novo. Tadinho, vocês tão falando de mim o quê? Vocês mandem o que? Vocês já tem muito jogando com a minha beleza aqui. Tempo satisfeito. Essa remelinha. Antes que eu solte um peido aqui pra vocês. Olha, Brasil, tá aqui, ó, porque eu sou a responsável pelas partes mais difíceis, que é lavar o banheiro. Usa a luva, tá? Só um recado. Eu vou botar uma luvia ali. Não é a luva ainda, porque ainda não comprei, mas é a luva que a gente tem. Então, ó, vamos dar uma olhada. Tá tudo assim realmente um nojo. Nojo é pela, é tudo. Tirei os lençol ali, minha mãe e minha irmã estão lá embaixo também, pegando fogo. Olha, gostei. Que pincel é? Esse tá jogando em cima do Billy? É. Nossa, amor, que... Que pincel é esse? É pincel de sobrancelha. Em cima do olho do Billy. É de sobrancelha. Ah, que você pegou ali nas minhas coisas. Não pode? É pra limpar. Nossa, amor, gente, eu vou desligar um pouquinho aqui, viu, que eu vou dar um grito. Com licença. Vamos pra nossa área, Brasil, que tá super arrumada, só que não. Ó, o Vitor tirou a fralda suja do Billy, botou dentro de um saco e deixou aqui dentro do banheiro. Ué, pra levar? Tomou um milkshake antes de ontem. Ontem. Antes de ontem, amor. Encheu de água e faz dois dias que tá aqui esse treco pra descer. Não, gente, por favor. Aquela calcinha de menina Joyce, com licença. Atenção, por favor, no antes do banheiro, porque a gente vai pegar fogo. Olha a banheira, meu Jesus Cristo, menina. Olha, Jesus amado, eu vou tacar água sanitária, nós vamos pegar fogo. Eu faço faxina assim de pijama mesmo, que é nosso look, entendeu? Não importa, Brasil. É só pra vocês darem uma reparaidinha no antes, que o depois vem aí. Oi. Tá bom aí? Tá. Tá na hora de lavar o pano, não? Eu tô usando a pontinha limpa aqui, ó. Vamos começar, Brasil, pra não acontecer o que aconteceu da última vez, e eu fiquei com a mão toda queimada, já gostei de levar. Toda cagada. Nossa, amor. Você deixou ainda aqui, isso daqui? Sim, fui eu. Nossa, como que fui eu? Quem toma milkshake? É, mãe, tá bom, né? Então tá certo. Ah, tá. Ó, como eu não tenho ainda uma luva de faxina, mas tem uma luva que eu uso pra atinjo o cabelo da minha mamãe, essa que eu vou usar, e aí é fogo, que a água fica entrando. A gente inventou um método, que se chama gangrena. Você bota um elástico aqui de cabelo, daqueles bem pequenininhos, fica cortando a passagem de sangue da mão, mas aí a água não volta. É, não queima, você perde a mão, mas não queima, né? Exato, é. Show de bola. Esse é um método de gangrena pra você que não tem aí uma luva mesmo de faxina. Que também se queimar você não vai sentir, porque não vai ter sangue, vai estar adormecida. Exato. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sou pessoa, primeiro eu vou tirar esse tapete. Primeira coisa, deixa por favor, com licença um pouquinho, com licença, com licença. Eu sou uma pessoa que eu gosto de lavar com bastante água sanitária, entendeu? Eu gosto de botar é candida, Brasil, porque eu quero matar bactérias, e aí eu faço uma mistura, calma que eu já vou tirar tudo isso, tá? Só tô ensinando a mistura pra vocês, que o Vitor faz o serviço dele e sai daqui. Ela gosta daquele cheiro, sabe? Que não dá nem pra respirar. Eu tô sentindo que tá queimando minha mão. E o pulmão? Uma misturinha mais ou menos assim, dá um pouquinho. Meio litro de candida. Não, satã. E aí, o que eu faço? Nessa mistura, eu jogo detergente. Que é o que vai, amiga? Não é pouco não, vai com detergente um pouquinho, que nós vamos lavar, lavar tudo. E aí, água. E agora eu vou até usar esse potinho do Billy aqui, só pra mostrar, porque primeiro eu tiro tudo do banheiro, tá? Não é muita água não, Brasil. Eu vou usar uns cinco potinhos desse. Bom, essa é a mistura, tá? Que eu vou usar com a bucha pra eu lavar tudo. Antes disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar tudo fora, né, Brasil? Tirar tudo do banheiro, né? Porque a gente não tá de brincadeira aqui, não. A gente não tá de brincadeira. Tira isso aqui que é lixo. O lixo da... Olha, isso aqui era uma coisa que vocês não estavam precisando ver. Desculpa, tá? Tava mostrando um negócio desse aqui pra vocês, né, velho? É, em todas as casas, é, acontece que em todas as casas... Todo mundo tem lixo de banheiro. É, eu acho realmente ridículo no Brasil ainda a gente jogar papel higiênico assim, em vez de não jogar no vasco ou em outros países. Espero estar viva por esses outros dias aí que virão. E aí, Brasil, vocês sabem, né? Olha, que coisa maravilhosa. Jesus! Ah, amor, por favor, o saco com o cafralda era minha, mas o daí não era meu, não. Ah, tá. Amor, calma sua boca, tudo com óleo. Essa toalha do Victor vai lavar, porque já tá nojenta. Mistura aí, por favor, junto com aquela roupa suja ali. Porque é uma aqui que tava vazio, não tinha esse. Achei que você ia usar pra produtos finalizados. Por isso que eu deixei. Ah, finalizados. Ah, dá uma do poteco. É mais pra trás, por favor. Por quê? Porque tá me atrapalhando. Ah, então eu vou fazer minhas coisas. Não tem cair, então eu quero que você... Não tem cenas, né? E aí, amor, tem que valorizar o serviço da faxineira, né? Porque o negócio é pesado. Pelo amor de Deus, eu sempre valorezei, porque isso não é uma coisa que eu faço de agora, não. Isso é uma coisa que eu tenho o costume de fazer. Então pra vocês aí que não tem, tem feito, porque agora vocês estão tudo... Vou falar, a Joyce fica no banheiro aqui, acho que umas três horas lavando esse banheiro. Ai, calma aí. Porque se não for pra lavar direito, minha filha, eu nem apareço, entendeu? Porque eu tenho horror a coisa mal lavada. Horror. Uma coisa que eu gosto de fazer, chega mais. Eu não consigo passar. Não, até agora eu tô doida de você ficar com esse pano aqui no meio da minha pia, assim que você sabe que eu vou lavar. Tá bom. Olha, essas coisas aqui... Que ódio! Essas coisas que ficam aqui em cima da pia, elas ficam pegando um pó, entendeu? Um pó da vida mesmo. Então eu gosto de dar uma lavadinha em tudo. É, eu acabo gastando sim um pouquinho de água, mas é uma coisa que eu faço pra um bem maior. Então eu dou uma lavadinha em tudo pra tirar um pó, e aí eu tiro tudo da pia, tudo, e boto lá fora. Que bom que você lava isso. Porque eu vou tirar você, né amor? Não era hoje, não era hoje. Não, não, não. Calma aí. Cada um tem sua função. Você limpa o banheiro, eu limpo o quarto e o escritório. Uma coisa importante a se fazer é tirar as escovas de dente, entendeu o que? Tá bom amor, acho que as pessoas já sabem, né? É, essas escovas, assim, o Vitor tem uma mania de, sabe, não enxaguar direito. Vem cá, é vídeo de limpeza ou vídeo de vamos acabar com o Vitor? Aí fica caindo esse resquício de pasta aqui, que é um... Gente, eu tenho um nojo, eu já briguei com ele várias vezes, eu não sei o que a gente pode fazer. Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Não, é que eu quero saber se... Bom, você grava esse vídeo, porque eu não vou participar de um vídeo desse. Ah, mas isso não vem na sua casa? Eu não vou participar de um vídeo desse, fica, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vocês caíram? Você tá bem aí? Você caiu, minha amiga? Pelo amor de Deus, perdoa. Perdoa que foi a ilusão. Quanto à privada, que eu sei que é uma coisa, assim, muito importante no Brasil Ou eu jogo o candida, assim, pra ir agindo antes de eu lavar Ou eu coloco um pouco do Mister Músculo no banheiro, mas aqui tem cloro, tá? E eu pego, enquanto eu vou lavar a banheira, tato um pouco assim, né, minha gente? Isso aqui, gente, né? É a gente que usa, né? E aí, a banheira vai pegar fogo agora, Brasil, que eu vou tacar água sanitária, eu vou esfregar Tudo vai tirar toda a gordura do corpo que estiver aqui Vamos ver o que o Dona Regina e o Dono Bruno estão fazendo O Dono Bruno está no sofá descansando, porque ele já limpou a casa E o Dona Regina está lavando o quintal Mas, ó, e aí, amor? Ai, amor, que susto! Que susto! Tá devendo? Ah! E aí, falta muito? Falta! Então, vamos valorizar, né? Valorizar! Vamos valorizar! Já desistiu, amor? Não! Por quê? Porque eu queria desistir, já! Não, não vou desistir! Começamos agora! Bora! Deixa eu ver como está seu irmão ou sua mãe, ó Ó, Bete! Vai ajudar, não? Não vai ajudar, não, Bete? Ó, Bete! Ó, Bete! Ó, Bete! Ó, Bete! Ó, Bete! Ajuda aí, Bete! Como que é? Passou o primeiro pano? Com cloro, com produto, agora o pano limpo pra... Pra tirar o excesso, ó! Pra tirar o sabão, isso! Já está limpo e desinfetado! Já posso deitar aí, a suja! Sei lá, se está 100% também, não! Bora começar o escritório agora! Oi, chefe! Já passei pano aqui, né? Você tinha falado duas vezes! E por que está saindo preto o pano? O pano está sujo! Ah, Bete! Para com isso! Porque eu vou ficar bem limpar esse pano, ó! Então eu vou pegar uma partinha fora! Pra ver! Preto! Nossa! Precisa passar umas quatro, cinco, então! Porque eu já tinha passado duas! Tem que passar um produto direito, não é errado! Eu não passei com água, eu passei com o produto do Ana Joyce! Com o Veja... É um produto! Ah, é? Que produto que é? É outro produto! Então fala que produto! Eu estou passando cloro, por exemplo! Ah, tá! Não vai ficar nem ressecado depois! Depois você passa hidratante, isso aqui não é couro original! Isso aqui é couro falso! E você está olhando só e não ajuda? Está olhando só e não ajuda? Faça alguma coisa! Faça alguma coisa! Coloca no lugar, Bruna! Bota bonitinho! O rebelde! O menino rebelde! Bota... Ele queria que a gente... Olha só! Foca aqui! Ele queria que a gente fizesse a faxina durante a semana! Porque ele está trabalhando e não dá para ajudar! O que, meu filho? É final de semana que a gente quer a casa toda ajudando! Billy! Agora vou parar! Duas pessoas que não fazem nada aqui! A Bete e o Billy! Na verdade... A Bete faz bastante sujeira! Nossa! A Bete faz bastante sujeira! Quando ela vem aqui, ó! Gente, eu vou ter que me desfazer das minhas plantas... Seca! Porque a Bete fica toda hora aqui, ó! Jogando tudo para fora! Igual uma louca! Fica o mesmo! Se eu corro atrás dela, ela sai correndo! Mas não adianta mesmo! Ela não quer envelhecer! É assim, ó! 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 Ele vai dar mais! E a caixa é fácil! Porque é só passar os filhos todo em cima! Você tá passando cloro no espelho? Não! Isso aqui é... É cozinha! Ah! É anti-desgordurante! Entendi! É porque, Brasil! A gente tá assim com a... Os produtos... Com déficit! Com déficit! Então a gente tá tendo que adaptar ao que temos! E ao que temos, entendeu? Fora que isso aqui é uma maravilha, cara! Ele tira gordura de tudo! Ó! Passa o que você vê aqui, senão você nunca vai ficar limpo! Não! Depois eu vou passar uma camisetinha! Obrigada! Nossa! Parece que não, né? Só tô no indicado, né? Vê se ele faz alguma coisa! Não faz o espelho que a Betty gosta de ficar se olhando nele! Não! Ela gosta de se olhar e consegue jogar merda às vezes! Eu acho que ela tomou outra galinha! É! Ela acha! Nojenta! Essa galinha nojenta! Toma merda! Eu não sei como ela tira de dentro da fralda! De repente eu vejo que tem uma merda no espelho! Eu falo, não acredito que a Betty fez isso! É a realidade, né, Betty? Ó! Mas a pessoa que mais limpa nessa casa aqui, ó! É Dona Regina! Dona Regina é pau pra toda obra! Tá tirando saldo de mim, hein? Tô nada, ó! Você limpou a sala! Limpou a sala de jantar! Tá limpando a cozinha! Exatamente! Aham! Uh! Que isso? Lavou lá na frente! Pôdei as plantas! É! Aí, ó! Essa mulher é o bicho! Que isso! Que isso! Que isso! Não tô sentindo! Não tô sentindo! Pode fazer um favor! É... Para de gravar e passar por nas mesinhas ali que tá tudo cheio de pó! Ué! Mas quem que passou pano na sala? Passa o dedo aí na mesinha! Passa o dedo aí na mesinha! Passa o dedo na mesinha! Não vai me falar se as mesinhas não estão imundas! Eu passei pano na mesinha! Tão imunda! Bruno! Eu passei! Ah não! Essas daí não! Essas daí não! Essas daí eu passei! Caramba hein Bruno! Olha isso! Não precisa limpar aí não! Ninguém fica aí! Se for assim então... Para que que você arruma a cama? Ué! Mas ele fica na cama! Tá! Mas para que? Se ele vai novamente usar o banho aí para que limpar a cama? Não! É verdade! Para ele não ficar sujo! Pô! Está limpo! É! Ai! Acabei de enfiar o dedo no carro! E aí Moutinho? Oh! O Victor limpou só o quarto aí para ele já tá bom! Aí ele já não tava mais querendo gravar! Eu falei não! Mas o que vale que foi chinês? Você já parou! É muito injusto isso! Eu limpei o quarto! Limpei o escritório! Tá! Limpei o corredor! Limpei! Eu sei que você tá falando que é pouco para você! Mas para mim não é pouco não! Não tem injusto isso! E aí Moutinho? Gente! Uma dica! Cara! O Mr. Muscle de cozinha! Ele limpa o espelho! Que é tudo! Cara! Você só tem que limpar com o guardanapo e ele! Eu acabo de descobrir a oitava maravilha! E depois disso acabou? Não Moutinho! Tem que lavar a cozinha ainda! Não! Mas sua mãe já lavou a cozinha! Não! Ele tá passando pano! Sua mãe já lavou a cozinha! Mas ela tá passando pano! Sim! Alguém limpa em cima dessa mesa aqui? Aqui tá! Aqui já tá limpo! Já tá limpo né? Acho que limpo! O problema é que a Joyce é meio louca! Sabe? Ai gente! Ela quer fazer o negócio e ela não para! Ela tem que ir! É triste! Olha o Bruno conversando com o Bê! Você tá passando aqui! Ó! Uma coisa que eu já ensinei para o Brasil! Mas eu posso voltar aqui! Porque eu falei na história! Passar isso aqui! Isso não é público! Isso que o pessoal acha! É bem caro isso aqui! É... Esses Mister Músculo cozinha! Na Dolce Músculo cozinha se limpa ela! Que ela fica brilhando! Brilhando! Eu passo em tudo! Claro! Tem que fazer aquela limpeza! Mas elaborar! Mas não é hoje! Hoje é um dia de engana bobo aqui! Nessas partes! Porque... Tô cansada né? Porque eu achei que a vida é uma festa! Nossa! Você falou que eu tinha passado o panela! Por que que passou o panela? Não! Passaram! Porque tava muito pior! Só que... É aquilo né? O que você acabou de falar! O engana bobo! Só que o seu engana bobo! O seu engana bobo é muito... Ai gente! Essa sensação fica... Não quer a palavra? Vai! Você aí! Escreve a palavra no comentário! O engana bobo é muito... Tô com fome amor! Não consigo nem pensar! Ai! Passaram o pano já aqui! Já tinham passado o pano! Olha! Ninguém lembra ninguém passa tomada não! Que tomada minha gente! Que isso! A tomada! Ela faz parte! A tomada! Olha como é que fica! Um absurdo entendeu? Um nojo! Ô Bruno! Você que passou pano aqui! Vem cá! Que a Jéssica quer falar com você! Foi o Bruno que passou aqui! Eu passei pano aí não! Então foi a dona Regina! Lascou! Você não passou? Não! Percebe-se! Não! Na verdade eu passei aqui! Você não viu que tava aqui? Tipo em volta aqui tava mais limpo! Eu passei assim ó! Isso aqui e assim reto! Contornando todas as coisas! É! Eu não sabia se podia mexer! Ah não! Olha! Eu vou falar no Brasil! Não é fácil não! Não é fácil não! Fácil é um bicheiro! Você que fez lanche! Não foi? Não! Ah fez! Você fez pra mim ontem! Pra você! Eu sou essa pessoa insuportável que eu tô faxinando! Porque é assim! Não é assim! As coisas não acontecem! A galera sabe! A galera compartilha isso comigo! Entendeu? Mas é quando... Gente! Quando ela tá assim! Ela é insuportável mesmo! Vocês não tem ideia! Não! Gente! Gente! É porque... Gente! Pois é! A gente já volta! É que o Victor vai lhe botar essa bateria! E aí! Desligaram o freezer gente! Quem desligou o freezer? Pra ligar o celular aqui! E não ligaram de volta! E não ligaram de volta! Só porque de manhã tava o celular seu e do Bruno aqui! Ah! O meu tava lá! Fala! Fala! Será que descongelou tudo? Ô Bruno! Você me tirou a tomada do freezer aqui e não colocou de volta? Putz! Não era a tomada do freezer? É! Olha! Desconjelou? Eu tinha certeza que era a tomada do KitchenAid isso daí! Olha! Essa casa aqui! Isso aí tava todo! Meu Deus! Não! Olha! Eu vou dizer! Nessa casa é assim! As coisas acontecem assim desse jeitinho, né? Nessa casa! Você tá fazendo publi aí pra sua mãe? Tô fazendo publi pra minha mãe! Mas gente! Olha! Você passa isso aqui! No micro-ondas e em qualquer lugar! Até no espelho! Porque quando eu uso o Bidrex, que é tipo limpar vidro! Não fica igual, entendeu? Ele logo fica todo manchado! Tem que ficar passando jornal ou camiseta! Isso aqui, né? Você passa com um guardanapo! Um negócio só! Não! Olha o espelho aqui do micro-ondas! Isso tá uma loucura! Não tá! Uma loucura! Uma loucura! Uma loucura! Não! Isso daqui em cima da bomba tá dando desde que o fogão chegou! Dá aí, irmã! Pode ser de longe! Que aí você usa menos, né? Porque tá rico é? Pessoal dessa mesa é chato! Mas gente, é que tem um treco ali! Chegou o almoço! Chegou! Mas já é jantar, porque já tá escuro! Chegou! Isso! Agora faz todo o procedimento anti-corona! Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês! Nossa! Isso aqui tá com a live dentro ou não vai de fora? Já passei! Você tá rica? Vamos lá! Sabe o que a gente pediu fazer? Hum? É trocar! Se você esfregar, já ia gravar! Tá! Né? Ah, amorzinho! Isso aqui é por dentro, amor! Como é isso que é por dentro? Tem certeza? Tenho, amor! Por dentro de onde? Tem dois itens, amor! Primeiro é empate isso daqui, senão vai escorrer tudo! Dá o pano aí! Como ele é esperto, ó! Nossa, amor! Aqui tudo tem um vidro duplo! Entendi! Então vamos lavar aqui na pia pra economizar, pelo amor de Deus, pra ver o que eu vou lavar! Mas a sujeira... Ai, amorzinho! Bota aqui que eu vou lavar, amor! Nossa! Nunca foi lixo! Nossa, gente! Que vergonha! Você está dando isso assim no Brasil! Imagina! A gente limpa toda semana! Opa! Amor! Se tivesse mais gente ajudando, a gente terminaria mais rápido, não é? Ah, eu acho também, viu? Já vou ajudar, já! Sabe a vida? Eu acho que é uma representação bem certa do que é a vida! Nossa, que profundo! Não é? A vida é uma representação bem séria do que é a vida! Então, isso agora... Desculpa, Brasil! Eu estou com o pensamento acelerado! Isso agora é uma representação certa do que a vida! Injusta! Tem três pessoas trabalhando e o outro está comendo! Bom, tudo bem! Porque esse também é nosso almoço! Quero ser um agora! Sete horas? Seis? Vai dar seis horas! Vai dar seis horas! Olha, a gente vai almoçar agora! Cinco e meia! Dias de fastidão são assim! Esse aqui já está jóia! Já? Nossa senhora! Está um brinco! Essa parte fácil está boa? Está fácil então, né? Essa parte fácil está fácil então! Maravilhoso! Então, deixa eu fazer a parte difícil aqui então, tá? Eu posso! Tchau! E depois de um dia inteiro, o Brasil de muita luta! Vou mostrar o resultado para vocês que chega! Menina, chega assim! Dá uma vontade de nunca deixar mais ninguém nem pisar no chão! Essa é a vontade, mas a sensação é maravilhosa! Atenção! Atenção para as cenas de paz! O tapete a gente não colocou ainda, viu Brasil? Depois que eu lavei, eu vou deixar para depois assim! Estou com medo de sujar! Olha que maravilha! Coloquei um monte de chocolate! Para comemorar na quarentena! Olha, Brasil! Está uma loucura! Está tudo limpinho! Tudo maravilhoso! O que me incomoda essa esteira aqui, Jesus amado! Mesmo porque a gente nem está usando, a gente é ridículo! Aí tem que ficar todos aqueles fios que na hora que vai ligar, abre a janela, faz por lá, mas é isso! Um pouquinho mais ao lado, se amando com o espelho limpíssimo, você vê quem? Pet! Fala, bebê! Faz palma nojenta! Sim, Pet! Dá uma olhada para a galera! Que isso! Como você é ruim! Fala para o Brasil que você está de fralda! Ih, caiu uma perninha! Caiu uma perninha minha! Dá uma olhada para o Brasil! Deixa muito bonita! Mostrar um pouquinho do lado de cá também, que é uma satisfação! Aqui a gente vai matar pernilongo sempre a escada da Brasil, sem nem um pelo do Billy! Isso é tudo na vida da gente! É tudo! A sala de jantar também está limpíssima! Não tinha muito o que fazer na bagunça, porque é o home office do meu irmão, que ele trabalha aqui! Então o Brasil tinha que ficar, né? Mas assim, uma coisinha simples, mas que dá aquela alegria na gente! Dá aquela emoção! E a Beth continua ali se amando! Ai, antes de eu mostrar o quarto que está limpíssimo, deixa eu mostrar o escritório Brasil! Olha ali! Até a luz aí que era para dar uma alegria! Oi, Morzi! Oi, Morzi! Nossa, ainda bem que eu não ouvi você chegando! Sim, que bom! Aí você colocou o meu YouTube ali, bem natural! Vai ficar bem natural! Não olha as abas! Realmente você sempre está olhando o meu canal no YouTube! Olha, gente, mas está muito jóia, viu? Duvido que você limpou as coisinhas aqui! Limpei todos os trancos! Eu não quero nem matar a mão! Meu irmão querendo sair do banheiro, eu já volto a gravação, viu? Parece que vai passar um nude aqui, com licença! Ah, amor, está jóia, viu? Parabéns! Assim, me incomoda bastante o softbox aqui, em vez de estar dentro do armário! Não cabe! Cabe sim! Que eu cortei da outra vez! Assim como eu também guardei aquela caixa e você deixa eu rovar a mim! Mas tudo bem, né, Morzi? Tudo bem, está limpinho! Está limpinho! Vamos para o quarto agora! Um, dois, três e... Tcharam! Gente, eu me emociono! Troquei o lençol, que a gente merece dormir num lençol! Cheirosinho, lavadinho! Está tudo arrumado! Olha, Brasília! Chega emocionando! Chega emocionando a gente! Até a varandinha ali a gente deu uma limpadinha! Já está escuro, então eu não vou mostrar! Mas olha, tudo maravilha! Os petiscos do Billy, eles ficam por aqui mesmo, né? Que o Billy, de vez em quando, ele tem uma fominha, né, neném? De vez em quando, tem uma fominha, né, Bi? Você não ajudou nada, então! Quer dizer que você não ajudou nada! Esse cabelo no meio, viu? Eu não aguento! Eu não aguento! Você é muito lindo! Vou mostrar um pouquinho da visão, assim, quando sai do closet! Aí tem uma caminha do Billy aqui! Com licença, agora, para a gente ver o banheiro! Ih, os tênis! Gente, vocês querem ouvir mostrando meus tênis? Sou uma pessoa dos tênis! Bagunçado! Está bagunçado! Finge que não! Está bagunçado! Vamos mostrar o banheiro agora! Poxa vida, cara! Eu ia mostrar o banheiro intacto! O Billy foi e fez um xixi aqui! Ah, tudo bem, né? Acontece, né? Nas melhores famílias! Mas, olha, está todo lavadinho! Aquele antes, né? Nem parece, entendeu? Está tudo limpinho! Tem um pau, Brasil! Está tudo maravilhoso! Agua sanitária, o espelho, a banheira! Lembram antes da banheira? Ó! Somente a brancura! A pura brancura da alegria! Gente! É isso! Deu para ter uma noção, né? Deu para ter uma noção da limpeza? Vamos finalizar! Vamos vir lá! Brasil! Muito obrigada! Vamos lá ver se foi um dia de faxina! Nossa senhora, Billy! Eu preciso muito tomar um banho! Esse foi um dia de faxina nessa casa! Um dia da quarentena na faxina! Vocês estão com saudade da Maria? Eu também estou com saudade da Maria! Já faz dois meses que eu não vejo Maria na casa dela, Brasil isolada! Mas eu tenho fé! Tenho fé que vai dar tudo certo, Brasil! Tudo pela saúde! Entendeu? No mais, somente a alegria! Muchas gracias! Faça a limpeza na sua casa aí também, minha amiga! Que pelo menos a gente não fica vendo notícia! Aí a gente nem lembra que a gente está numa merda, não é verdade? Beijo, Brasil! Até a próxima! Fui! 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 Fui!